Arte Kiliquina e viu o canal Na Mesa da Mamãe. Muito bem-vinda, dona Violeta, doutora Violeta, dona Violeta, o quê? Viola! Ai, voltamos à época de pequenas! Viola também. Bem, meninas, ó, vou direto, tá? Sim. Eu vou apresentá-la, quer dizer, não vou apresentá-la, não. Eu sou a Keila Oliveira, do canal Arte Kiliquina, criadora do canal Pra Você, onde você faz uma terapia artesanal, vamos dizer assim, e aonde aqui você encontra vários, vários, vários modelos de peças de crochê pra você fazer. E hoje, exatamente hoje, das mulheres, né? Eu sei que esse canal não é 100% mulher, mas, nos dias das mulheres, eu trago a terapeuta sistemática, isso? Tá certo? Sistêmica? Sistêmica. Terapeuta sistêmica. Tá. Violeta, Viola, para os mais íntimos, pra falar um pouquinho do Forjando Rainhas, porque nós somos, sim, rainhas. Se nós não nos considerarmos, quem irá? Não é mesmo? Então, hoje ela vai falar sobre forjar... Forjar... Vixi, não vou pro cá. É, como que é? Conjugando o verbo. Isso, não vou, não. Então, peço que você se inscreva no canal, na Mesa da Mamãe, aonde toda semana, acho que todo dia quase, tem vídeos, aonde você vai aprender um pouquinho sobre você, família, filhos, sobre você. Você se... Sabendo sobre você, você vai conseguir lidar com tudo. Violeta, a palavra é contigo. Boa tarde, Sheila. Muito prazer em estar com você e com a sua audiência, né? Que é uma audiência, eu imagino, majoritariamente feminina, assim como a minha. Embora eu seja uma terapeuta familiar, geralmente quem acorda primeiro pra socorrer a família é a mulher. Então, esse acaba sendo o meu público, de uma forma ou de outra. E legal você me chamar nesse dia, né? Porque, realmente, a questão da mulher, ela olhar pra si, cuidar de si... Inclusive, ontem eu fiquei até uma hora da manhã na casa de uns amigos, e a gente estava comentando sobre isso, sobre a questão dos hobbies. A mulher, às vezes, ela entra num processo na família ali, cuidando de tudo, de todos, e ela se esquece dos hobbies dela, ela se esquece de quem ela é, esquece de fazer as coisas para ela e por ela. E isso acaba gerando desinteresse das outras pessoas. Inclusive, existe o desinteresse do marido, né? E aí a gente estava justamente falando que os caras, né? Os homens que estavam no lugar ali, eles estavam dizendo que uma mulher, quando tem um hobby, é muito atrativo pra eles. Porque eles entendem que ela tem um autocuidado, que elas estão se importando com elas mesmas. Super interessante essa colocação. E, realmente, então o crochê entra nisso, a costura, um esporte, pintura, aprender um novo idioma, tudo isso daí entra nesse universo feminino do autocuidado. Inclusive, um dos pilares da feminilidade é o autocuidado, é o desenvolvimento da espiritualidade, né? E sempre uma mulher que ela não consegue estar bem consigo, ela não consegue se conhecer, ela não sabe como que ela funciona. Ela vai gerar dentro dela algumas ansiedades e ela vai despejar onde? Se ela estiver dentro de um casamento, a chance será bem grande de que ela despeje no marido, nos filhos, e se ela não for casada, ela vai despejar em quem tá perto. No pai, na mãe, numa amiga, na irmã, no irmão, vai saber em quem. Nossa, cuidado quem tá perto. Mas você sabe que nós mulheres, antes disso, você que tá entrando agora, compartilha essa live lá no seu grupo do Telegram, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, compartilha pra que mais mulheres venham conversar conosco, porque se você tiver uma dúvida mediante a essa live, você já manda aqui sua pergunta, a gente já vai tirar ela rapidinho, né? Sim. E aí, aproveita, aproveita que a gente tá ouvindo. Essa questão do treinamento Forjando Rainhas, ele é bem recente, ele faz o quê? Nem 15 dias, 16 dias que ele é lançado, é menos de 20 dias. E foi por conta de uma demanda das minhas próprias atendidas. Porque no processo terapêutico comigo, eu trabalho a partir da análise corporal, né? Onde eu olho pro corpo da pessoa e o corpo dela me conta como que a cabeça dela funciona. Então, esse é o ponto inicial, é o pontapé do processo terapêutico, e todo processo terapêutico é um processo de autoconhecimento. E depois da análise corporal, a gente parte pra sistêmica, que é onde nós vamos olhar pra história dessa mulher, pra história de família dela, família dos pais, família dos avós, né? E esse curso, esse treinamento, ele nasceu por essa demanda. Por quê? Porque as mulheres vinham, ficava quatro encontros comigo só. Porque esse é o método que eu trabalhava até há pouco tempo atrás. Eu não sou como uma psicóloga, por exemplo, que a pessoa vem, ah, eu quero pagar uma sessão hoje, quero pagar uma sessão por semana. E fica, há de eterno, há o tempo que eles querem. Não é assim comigo. Eu quero solução rápida. Então, esses são ensinamentos. Então, o que eu fiz? Eu inverti a ordem. Ao invés de começar pela análise corporal, a pessoa entra primeiro na parte mais densa, mais pesada, que é o conhecimento da sistêmica, da família, os conceitos de feminino, de masculino, de casal, como que o casal funciona. Tudo isso daí, pra depois ela falar assim, ah, entendi, eu tenho problema aqui, 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 aqui. Violeta, agora, me dá uma ferramenta. Uma das ferramentas é a análise corporal, que é o gráfico, como você funciona, né? Quais são as dores que existem dentro de você, quais são as suas habilidades. A partir das suas habilidades é que você consegue solucionar os seus problemas. E muitas vezes as pessoas, as mulheres que chegam pra mim, elas têm alguns problemas justamente por não conhecer essas dores existenciais. nós temos cinco traços dentro de nós, temos uns traços quentes, que são os mais emocionais, uns traços frios, que são os mais racionais. E às vezes tem mulher que chega aqui, ela é totalmente emocional, e aí ela fala assim, não, eu sou racional. Ah, é por isso que tá deprimido. É por isso que você tá maluco. Eu já ia falar, eu já... Você tá passando um caminhão, deixa eu ver isso aqui, ó. Eu mesmo, cheguei aqui, eu falei assim, ela vai ver que eu tô rígida hoje. Porque eu tô com uma hernia de disco inflamadíssima aqui. Ela vai ver que eu tô assim, mas vai querer me analisar. Mas assim, nós artesãs, a gente pega a linha e a agulha, senta no cantinho lá da área, ou no cantinho do sofá, e nós mesmos... Cada ponta aí, você vai lá longe, pensa, volta, vai lá e volta. Só que aí, se torna o quê? Se torna um novelo. Por quê? Por mais que a gente esteja, ó, tirando disso aqui, transformando numa peça, dentro da nossa cabeça, a gente tá fazendo isso aqui. Enrolando. Verdade. E a gente não faz o lugar. E muitas, igual eu, têm medo de chegar numa terapeuta. Por causa dos... Das informações. Ah, eu não vou falar minha vida pro outro. Ah, não sei o quê. Então, esse que eu adquiri, eu já tô na fase... Acho que eu tô na quinta aula, se eu não me engano. E eu não preciso ficar, assim, de cara a cara com a terapeuta. Ela me deixa livre, leve e solta. E conforme eu vou tendo as minhas dúvidas, eu vou lá, comento, né? E você já vem e já tira as lascas. É isso mesmo, né? Exatamente. Um dos problemas que eu mais encontro nas mulheres que eu atendo foi justamente esse. Muitas vezes elas vêm pro processo terapêutico e é sempre a reclamação assim, ó. Ai, o meu marido é isso, isso, isso. Ai, os meus filhos são isso, isso, isso. Ai, no meu trabalho é isso, isso, isso. Ela nunca foca na pessoa importante, que é ela. Então, tanto o cuidado é importante com ela, quanto os problemas partem dela. Porque os problemas, eles existem aqui. Entendeu? Existe um negócio, um fato, e um negócio que chama histórias que nós criamos a partir do fato. É por isso que a terapia existe. Pra gente separar o que é fato e o que é criado pela nossa cabeça. Por quê? A história que nós contamos pra nós, quando você fala aí que você fica com a agulha enrolando o novelo dentro da cabeça, isso é a história que você conta a respeito do fato externo. O marido gritou. Esse é um fato. O marido gritou. O novelo é. Ele gritou porque ele é um grosso, porque ele não vê nada do que eu faço, porque ele nunca me dá valor. Qualquer dia eu sumo dessa casa. Seria bom se ele morresse. Ah, se ele morresse eu ia estar aliviada. Esse é o novelo que você tá contando. Entendeu? Que você tá enrolando a sua cabeça. Mas isso é por quê? Por conta de como você funciona. De repente, se é pra uma mulher esquizóide, o fato dele falar alto, ela tá totalmente desligada desse fato. Pra ele, pra ela, tanto faz. Ou então, como que ela interpreta esse falar alto ou esse gritar? Ela se sente rejeitada. Uma oral vai se sentir como? Abandonada. Ai, porque ele não me vê. Porque ele não sei o quê. Uma psicopata, né? Com predominância. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando nomes aqui. São nomes... Deixa eu até dar uma prévia. Nós temos cinco traços. Com cinco nomes diferentes. Cinco dores existenciais. E cinco leques de habilidade. Então, esquizóide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, a psicopata, por exemplo, que é uma mulher mais de trocas, o que que ela... Quando o marido grita, ela vai chorar? Com certeza não. A oral tá lá, chorando no banheiro. A psicopata fala, ele vai ver só. Se ele fizer tal coisa, eu vou gritar com ele também. Ou então, ela já bate pronto. Ele gritou, ela grita também. A mazoca, ela faz o quê? Ela fala, desculpa, bem. Quase com um sorriso no rosto. Só que ela aperta o corpo, ela dói as costas, ela... Peraí, perdão. Ela se segura. A cara por fora tá maravilhosa. Mas por dentro, ela tá planejando a morte dele. E a rígida? A rígida fala assim, seria bom que esse cara sumisse da minha vida, que eu vou trocar ele por outro rapidinho. Porque são comportamentos padrões dos traços. Quando a gente se entende, será que ele gritou por quê? Ele gritou porque ele achava que eu tava em outro cômodo, às vezes? Então, você tá vendo como que o fato, ele é interpretado pelas nossas dores? Ou ele gritou porque ele tava num dia muito ruim? E é incrível como nós também temos habilidade. Não só o marido, os filhos. Mas a gente tem uma habilidade de machucar as pessoas que estão perto. Porque eles estão perto. Se não estivesse longe, isso é mais difícil. E as pessoas com quem a gente mais tem intimidade são as pessoas que a gente mais se sente confortável. É aquela pessoa que a gente pode ser quem não somos sem filtro. Quem não somos sem filtro, às vezes dói, às vezes machuca. Hoje, por exemplo. Hoje, que é a data dia 8. O marido, você dormiu. O dia a dia é corrido. Acordar a criança, trocar a criança, levar pra escola. Acordar o adolescente que não quer acordar. E você vai lá e tal. O marido foi trabalhar. Fez um café preto, foi trabalhar. Às vezes acordou antes de... A gente deu um... Oi! Um feliz dia. Ou ele vai chegar e não vai lembrar. Por mais que tenha visto o dia da mulher, não vai falar. Você que estiver na dor... Vou puxar uma aqui, tá? Na dor oral. Você irá ficar chateada? Ou você simplesmente vai... Vai se sentir a mais abandonada do mundo. E aí, qual que é o lance? Muitas vezes o marido, ele... O mesmo tanto de preocupação que a gente tem na cabeça, ele também tem. Nós temos as nossas funções femininas, básicas, que nós devemos exercer. E eles também. Eles funcionam muito mais instintivamente por conta dessas características dele. Das funções dele. Então, às vezes, ele realmente está apilhado com outras coisas. O que precisa acontecer é... Até uma das minhas professoras, ela fala assim... Você, pais, o mundo girar dentro de casa. Só que você sempre está esperando que o outro veja. Então, você... Inclusive no processo terapêutico, eu incentivo isso. Você se bastar. No sentido de... Pô, eu fiz um trabalho bem feito. Que legal. Eu vou tirar foto pra ficar olhando depois. Ah, eu pintei o cabelo. Às vezes, todo mundo falou que o cabelo está bonito. Menos quem? O marido. Porque, às vezes, pra ele, aquilo ali é tão comum, a sua presença ali com ele, que ele fala assim... Ele até fala na cabeça dele, não? Ficou bonita. Mas ele não exterioriza. Pra algumas mulheres é necessário essa exteriorização. Aliás, pra grande maioria. Mas quando você é plena e analisada, você já pergunta... Fala assim, e aí, o que você achou do cabelo? Você gostou? Você pergunta. Aí, sim, ele vai falar. Os homens são muito simplórios. Muito simplórios. A gente não tem noção de como eles são simples. Outra coisa. As mulheres... Inclusive, fiz um post sobre isso hoje. As mulheres têm uma função de expandir. Tudo o que uma mulher toca, ela expande, ela aumenta, ela amplia. Isso é natural no dia feminina. Não é à toa que você entrega um sêmen assim, minúsculo, e ela entrega um bebê de 50 centímetros. É. Você entrega pra ela um abandono, ou um cabelo que você não viu que ela cortou, você colhe o quê? O cara colhe o quê? Uma treta. Entendeu? É. Não temos essa capacidade de expandir. Isso é natural nosso. É uma característica nossa. Os homens, eles não são assim. Eles são simplificadores. Porque a função masculina é proteção, provisão e serviço ao feminino. Pra que ele tenha essa... Pra que ele exerça a proteção e a provisão, o que ele precisa? Ele precisa pegar o problema grande, condensar ele, e transformar numa ação, numa solução. Então, ele é muito simples em tudo. Nós não. Nós pegamos um negócio pequeno e nós expandimos. Então, você entrega uma casa pra uma mulher, ela vai entregar uma semana, um dia de proteção pra você. Olha como que nós ampliamos. Mas nós fazemos isso em tudo. Até no emocional, nos relacionamentos, na forma como a gente lida com a vida. Então, quando eu tenho essa noção de que eu naturalmente amplio as coisas, eu começo a olhar pra quem diminui, pra quem deixa as coisas mais práticas, que no caso é o masculino, eu não vou exigir dele que ele fale... Meu amor, que batom maravilhoso! Bom, quem faz isso é viado. Então, você precisa de um amigo viado ou de uma amiga. Você não vai esperar isso de um marido. Certo? O homem é um simplificador. Então, por que a mulher gosta de andar com o viado? Porque o viado, ele é o homem perfeito. Né? Ele é homem, só que ele entende tudo do universo feminino. Ele gosta das coisas que você gosta, ele elogia o seu batom, ele sabe a cor que você passou no cabelo, ele sabe que tipo de roupa que você tá usando, ele nota que a sola do teu sapato é de uma cor diferente, o homem não faz isso. O homem, na energia masculina, ele não faz isso, porque ele é simplificador. Ele pega o grande e transforma em pequeno. Então, a mulher, quando ela entende também isso, além de entender os seus próprios traços, suas próprias dores existenciais, lembrando que todo mundo tem as cinco dores em quantidades diferentes, ah, tá, então eu tô interpretando baseado na minha dor, mas as minhas funções, qual é a função do feminino? Relacionamento, sexualidade, seguir o masculino. Tem algumas mulheres que torcem o nariz, quando eu falo a última característica. Porque como assim eu vou seguir o marido? Mas é um homem, ainda que vai mandar em mim. Mas nós somos escritoras da maternidade, criatura. Então, a gente precisa de um que nos sirva. E aquele que melhor nos servir, será mais fácil segui-lo. Compreenderam? Porque é muito bonitinho, a gente falar do feminismo até os 15 anos, ou então até o primeiro filho. Quando o primeiro filho aparece, o que a gente quer? Alguém que paga os boletos e que deixa a gente em casa sossegada cuidando das crianças, né? Claro que a gente tem os projetos pessoais, inclusive, isso é uma coisa que é abordada dentro do treinamento, não é porque você tem esse instinto materno dentro de você, você também tem a empreendedora, você tem a amante, você tem a namorada, você tem a mãe, você tem a amiga, são vários papéis que a gente vai transitando durante o dia, a gente vai trocando só os filtros, as máscaras, e tem esse lado empreendedora também, tem mulheres que isso é mais aflorado, tem mulheres que isso é menos aflorado, então aprender a me respeitar. E também até na escolha, um marido que vá me ajudar nesse quesito, ou que ele vai me liberar, ou que ele vai ser compreensivo. relacionamento são trocas, então a gente escolher as pessoas, então trazer as trocas é muito importante, mas ninguém ensina isso quando a gente tem 15 anos, né? A gente aprende quando tá com uns 45, bem louca, com dor na coluna, com muito, velho, fluxetina, aí a gente acorda pra vida. Mas, ó, vamos lá, vamos partir pra área do artesanato referente ao Forjando Rainhas. A maioria das meninas hoje, peraí que eu tô, que eu bati aqui, elas estão frustradas com o artesanato, mas eu acho, na minha opinião, a frustração não vem com o artesanato, não vem com o... minhas não me patrocínsemos e porque ninguém me viu. Não, eu acho que a maioria das crocheteiras hoje, elas não estão se conhecendo, a ponto de transmitir a sua felicidade num postar de um trabalho, às vezes eu posto um trabalho lá num chão, assim, ai, gente, eu nem vou mostrar o meu chão que eu já mostrei o chão aqui outro dia e é a realidade. Mas, assim, faz com delicadeza, coloca o seu tapete, não importa o chão, ele pode ser rústico, por que não? Num chão rústico. Mas o fato das crocheteiras, elas estão largando o artesanato pelo fato, eu acho em si, de não se conhecer, por fato de não se conhecer, não se valoriza e espera a valorização do outro. E, nesse caso, o curso Forjando Rainhas vai ensinar na terapia como nos conhecer e dar aquele âmbito pra frente? O que você está falando aí, Keila, se chama energia feminina. A energia feminina, ela é ligada ao belo, ela é ligada aos detalhes. Você está me ouvindo? E está parada aqui pra mim. A energia feminina, e muitas mulheres hoje, elas acham que elas estão na energia feminina e não estão. Elas estão na energia masculina. Porque, às vezes, que nem você está falando, ela é uma artesã, ela faz um crochê lindo, maravilhoso, todo mundo elogia quando vê a peça. mas, às vezes, na hora de expor, ela não expõe de forma adequada, porque, nesse momento, ela está polarizada no masculino. Porque ela é responsável, às vezes, pela casa, às vezes, ela é mãe solteira ou mãe de polo, ela tem contas pra pagar e isso tira ela, drena ela da energia feminina. Então, ela nem consegue ter essa sensibilidade, às vezes, de ver o feminino nas coisas que ela está fazendo. Eu falo isso por experiência própria. Eu passei muitos anos polarizada no masculino. E, pra mim, pra mim, tudo que era relacionado ao universo feminino, que é um lençol bem esticado, uma cama cheirosa, sabe os detalhes de uma casa que você fala assim, nossa, que tricho. Eu não tinha isso. E é um negócio que eu estou aprendendo muito mais agora, morando aqui em Santa Catarina, porque as mulheres aqui, elas são mais ligadas nessa questão ao cuidado com a casa, do capricho. Keila, você precisava ver aqui a minha rua, os jardins das casas. Eles chegam do trabalho e vão cuidar do jardim. As mulheres, os homens. Os homens e as mulheres. Bom, o Cadu já entrou na dança, né? Toda semana, ele está lá na frente no jardim ou no jardim daqui de trás. resolvendo algum pepino. Mas isso é uma coisa que a mulher, principalmente, eu tenho visto aqui na mulher catarinense, a mulher do sul, ela tem muito isso do crochê na cortina, da toalhinha. Você fala assim, nossa, tem mulher que é uma coisa de vó. Mas quando você entra na casa, tudo está no lugar. Você sente aquele negócio do feminino. E o feminino é isso, é a beleza. O crochê, queira ou não queira, ele vai, é um ou dois pontos, é um movimento que você faz na agulha e transforma isso numa diversidade gigantesca de coisas. Isso é a capacidade de feminino. O crochê, ele tem muito a ver com o feminino, por conta disso. É um negocinho que, é um movimento que você transforma em inúmeras coisas. Então, a mulher, a dica que eu daria para essas artesãs é conecte-se com o seu feminino. De, inclusive, começar a respeitar o próprio corpo, porque às vezes a mulher passa muito por isso. Ah, eu era magrinha, eu engordei, agora ela se acha a pior pessoa do planeta. Ela não é desejável, ela não é uma boa mulher, porque o corpo dela mudou. Não, primeira coisa, você precisa aceitar o seu corpo como você está, em primeiro lugar. Mas eu posso melhorar, não, você pode melhorar, mas se você não aceitar ele como está, lembra do que eu falei do fato e do problema que nós contamos, a história que nós contamos a partir do mundo. O fato é, engordei, acabou. Ah, mas eu engordei porque meu marido isso, ou engordei porque eu fiquei doente ou engordei porque... Primeiro, primeiro se conecta com você, valoriza esse corpo que você tem agora. A partir do momento que você amou, se conectou com o seu feminino, isso vai começar a fluir. Até uma coisa que eu comecei a notar em mim, Keila, quando eu vou em algum lugar, antes eu não prestava atenção nos detalhes, sabe? De um vazinho, uma flor, que nem... Eu comprei a casa aqui e o jardim, ele estava meio que pronto, não foi eu que planejei, o jardim planejaram e eu comprei assim. E tem um monte disso, tem uma tira assim de um jardim, num canto, que é um monte de suculenta. Quando eu entrei na casa, a primeira coisa que eu pensei, que merda, vou arrancar todas essas plantas daqui. Aí eu falei, violeta, quem que é a tira da energia feminina? Eu falei, é verdade. Poxa, tá tão bonito, deixa quieto. Ainda mais suculenta que você vai ficar regando, é o tempo que vai... A gente chove demais, então não tem esse problema, mas pra você ver como que... E a vida do dia a dia faz isso com a gente, tira a gente da nossa energia feminina e automaticamente a gente desconecta do belo. Entendeu? Entendi. Terapia, eu digo por experiência recente própria, que é muito bom. É algo, ainda mais quando a gente, alguém, a terapeuta está longe. Né? Melhor ainda. Melhor ainda. Por quê? Você não tem problema. Entendeu? E você, o que eu mais gostei foi eu me autoconhecendo. Me autoconheço. Claro que... Claro que... Teve coisas que eu não gostei, não. teve coisas que eu não fiquei brava, mas eu me autoconheci. Então, hoje eu respiro, só que a minha cara não muda, ela se mantém no meu estado que eu estou. Eu posso até ficar boazinha, mas a minha cara está raivosa. Mas isso é o meu jeito. Não tem problema. Então, o curso em si, Forjando Rainha, você que acompanha... Ah! Entra lá. Eu falei Violeta Rinaldi, mas Violeta Rinaldi é solteira. Não, Violeta Rinaldi é casada. Casada? Ai, meu Deus. Violeta Rinaldi é casada. Violeta Gi... Acomele. Gi Acomele. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para você, tá? Você seguindo ela, você já tem uma base do que você precisa, mas para você se aprofundar, aproveita o curso. O curso... Hoje eu falo porque uma sessão de terapia hoje, ela é carinha, né? Tem carinha. É carinha. E o curso em si, ele te possibilita você pagar um valor mais acessível e dentro do curso tem a aba Precisa de uma ajuda, tipo assim, né? Precisa de uma ajudinha? Clica aqui. Aí você faz uma sessão daquilo, daquela ferida específica que abriu ali. Às vezes, a sua vida está... Minha vida está perfeita, Keila, perfeita. Mas hoje, aconteceu um luto, por exemplo, inesperado. Aí é uma ferida que se abriu e você precisa que aquele luto seja resolvido dentro de você e o meu sistema está todo bagunçado. Aí você entra pelo curso, faz uma sessão que é bem mais em conta e aí você consegue resolver aquela ferida ali que aconteceu que está aberta. E eu falei que teria desconto, né? É só hoje o desconto? Será? Para o treinamento. Vamos passar a palavra para. Para o treinamento, não. Para o treinamento, o desconto vai até o dia 30 desse mês. Inclusive, conversando contigo hoje de manhã, o desconto ia até o dia 15. Aí eu falei, peraí, mas hoje é dia das mulheres, é o mês das mulheres. Por que tem que soltar até o dia 15? Não, voltar até o dia 30. Por quê? Porque as aulas vão subindo. Deixa eu explicar para a sua audiência. O curso, ele está em construção. Então, quando você compra uma casa na planta, você paga mais barato. Aqui é a mesma coisa. Para você comprar o curso em construção, você paga mais barato. Hoje, 50% de desconto. Certo? Certo. Nossa, gente, que terapia eu estou boazinha essa, né? Eu estou boazinha. Por quê? Porque o objetivo, eu, Violeta, eu consigo atender no máximo, no máximo, três pessoas por dia. Porque a terapia que eu, a forma como eu conduzo, ela é muito densa. É muito ensinamento, é muita coisa. Não é só chegar aqui, ficar te ouvindo e fazer duas perguntas e então tchau. Você vai ficar pensando na resposta. Não. É ensinamento. Eu ensino conceitos, eu ensino regras, princípios para você, para você aplicar na sua vida. E você aplica na vida de relacionamento, de casal, de filhos e tudo. Então, para eu conseguir atingir o máximo de pessoas possível, qual que é o caminho mais rápido e mais barato? É um treinamento. É como você... É um treinamento. É um treinamento. Violeta, eu preciso de um ajuste. Aí você, na descrição das aulas, tem o link, você clica. Aquele link dentro da aula, ele é mais barato do que o link da minha bio. Por quê? Porque se você é... Ah, eu tenho um compromisso com você, em primeiro lugar. Não com quem está lá fora. Entendeu? Eu priorizo quem compra o treinamento. porque quando a pessoa chega para mim, ela chega pronta. Ela sabe o que dói. Ela sabe o que ela quer resolver. Que também é uma frustração minha como terapeuta. A pessoa que nem você. Falou assim, ah, mas eu não queria falar. Não precisa falar. Faz o cu. Olha, você está me analisando aqui sem eu falar nada. É, eu não preciso. Não, mas, Keila, isso é uma frase que eu escuto muito. Muito. A pessoa vem para a terapia e não quer falar. se bem que dentro da análise corporal, a pessoa não fala, né? A quem fala sou eu. Eu é que digo, olha, você funciona assim, 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 seu medo maior é esse, sua dor é essa, seus conflitos internos são esses, faz sentido o que eu estou falando? A pessoa fala assim, mas quem que te contou? Você perguntou para a minha mãe? Você conversou com a minha irmã? Você tem uma câmera instalada na minha casa? Tem uma mulher que falou assim, é o Espírito Santo que está te revelando? Deus te revela? Eu falei, não, querida, eu estou no mundo com o corpo. Ah, eu vi também que através da foto, hoje, no Instagram, da Violeta, se você entrar, mandar suas fotos, ela já vai fazer pela metade... Ela já vai fazer... Três fotos aí, não é? na verdade, essa análise que está lá em promoção, quer que eu fale no preço de cara, na lata? Bora! Vai! Eu cobro em geral R$150,00, chama Quick Análise, é uma análise rápida. Como que funciona essa análise? A pessoa me manda fotos, porque são analisadas seis partes no corpo, rosto, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Então, a pessoa vai me mandar foto de frente, sorrindo, séria, de lado, do outro lado, de frente, de costa, de lado, manda todas as fotos. Aí, eu vou mandar a instrução para a pessoa. Eu vou olhar para as fotos, vou construir o gráfico dela, vou dizer para ela como que ela funciona, só que isso, como que eu vou entregar? Gráfico no PDF, devolutiva, você funciona assim, assim, você está acontecendo isso, 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 você dizer que é áudio, não é cara a cara. E a pessoa me fala duas questões que ela quer resolver, tipo, Violeta, eu tenho problema que eu não consigo parar no emprego, o meu corpo soluciona isso? Aí, você vai olhar o gráfico da pessoa, está lá no gráfico da pessoa, ela tem problema com triangulação, é óbvio. Ah, o que eu preciso fazer? Aí, eu vou falar, você tem problema com triangulação por causa dessa combinação de traços, assim, assim, você precisa se comportar dessa forma, você precisa tomar esse caminho, você precisa evitar tais coisas. Gente, o cachorro está latindo muito aí? Não, está tranquilo. Para mim aqui, está de boa. Nesse tipo de análise, a pessoa vai me mandar duas questões que ela quer resolver. Aí, tem uma outra análise um pouco mais cara, que é uma análise com encontro cara a cara, dois encontros, a pessoa tem o gráfico e aí são cinco questões, então a gente constrói o gráfico, já começa a resolver na primeira, no primeiro encontro, no segundo, a gente faz para ajuste, então a gente espera sete dias no mínimo, no máximo uns 20, 30 dias, aí a pessoa volta, ó, beleza, eu fiz esse ajuste, esse, 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 melhorou, não melhorou, não funcionou, então nós vamos fazer outro exercício, entendeu? Outras coisas, tudo baseado no... Entendi. Entendeu? Hoje, aqui está em promoção, uma análise, de 150 por 100 reais. Entendi. Então aproveita, faça o curso, se você fala assim, ah, eu não quero fazer o curso, faça a clica análise, vai dar um choque de realidade, aí você vai falar assim, agora eu preciso fazer o curso, mas aproveita que está 50 por cento de desconto o curso, eu acho mais viável o curso. Eu também acho. Eu acho. Eu também acho. Pelo tanto, tanto de maté, de títulos que tem lá, isso vai englobar marido, filhos, eu, pensamento, meu trabalho, amigos e tudo. Eu acho que o curso é mais viável. Com certeza. E mais, eu tenho filhos adolescentes. E aí, meus filhos adolescentes, você também faz esse tipo de terapia? Faço, faço. Inclusive, as pessoas perguntam, criança faz análise? Criança faz análise? Dá para fazer o gráfico dela depois dos sete anos de idade. Eu, Violeta, gosto de fazer depois dos sete anos. Com seis anos, já dá. Eu gosto sete. Mas eu, Violeta, não gosto de fazer análise em criança. Por quê? Porque o problema da criança não é a criança. O problema da criança é a família, é a mãe, é o pai. Entendeu? Então, eu sempre falo. Se o seu filho está com problema, que a pessoa chega, meu filho está com problema. Fala assim, então você fica com um pouquinho e vem você para análise. Porque aí você vai mudar as coisas dentro de casa, vai mudar o seu comportamento, o seu posicionamento e o seu filho vai ser, como que é a palavra? Não é contaminado, influenciado. Ele vai ser influenciado pelas crianças. Sim. Mesma coisa marido. Às vezes as pessoas falam assim, você não atende meu marido. Não, não atendo o seu marido. Para análise, é você. Você, e aí você vai influenciar o marido. Então, quando você fala assim, você atende a família inteira. Não, eu atendo uma pessoa só da família. Essa uma pessoa se torna responsável pelas mudanças na família toda. Mas e o curso de adolescente? Tem um curso de adolescente que é direcionado para adolescentes na linguagem um pouco mais baixa, vamos dizer assim. Por quê? É interessante. Uma coisa muito interessante, Keila, é que os pais, eles são muito ingênuos. Eu não sei o que acontece na cabeça dos pais. Eles esquecem que eles foram adolescentes algum dia. Aí falam assim, ah, eu quero proteger meu filho disso, meu filho do mundo, meu filho não sei o que, não sei o que. Chega na escola, eles falam gíria, eles entram em coisa que não devem entrar. Eles falam sobre tudo quanto é tipo de assunto que você possa imaginar. Tem coisa que a gente nem imagina do que eles falam. Entendeu? Principalmente na área da sexualidade, porque na adolescência a sexualidade tem uma função importantíssima, que é separar os nossos filhos da gente. E a gente faz o quê? A gente chora, tem pânico, galera, como é que eu falo? Compre o curso Transformação Adolescente e dá para ele. Então eu falo numa linguagem um pouco, até as palavras são um pouco mais, às vezes eu até falo, se você é pai, se você é professor, porque também eu indico para pais e professores, você agora vai falar, você está falando isso? Estou falando isso, porque na escola eles falam isso. E aí você vem aqui, entendeu? Mas também a gente trata sobre os traços, os funcionamentos, as regras da vida, honra aos pais, função de filho, função de pais, entenda, filhos não podem ter função, a menina. E mais, falo muito sobre namoro, como iniciar um namoro, para que serve o namoro, namoro é processo seletivo, a galera usa namoro como regras, então, isso também a gente fica para a vida, até adulta, quanto maior o número de vínculos emocionais que nós temos, ou seja, de parceiros, e aqui eu estou falando de sexualidade e sexo, menor será a força do último vínculo. E na adolescência, qual é o barato deles? Nós vamos pegar todos e não se apegar. É, quero pegar, pegar, vou pegar. E aí, quando fica lá com 25, 26, 30 anos, é aquela pessoa que está sempre procurando um parceiro, aí não encontra, quando encontra, dá uma zica, por quê? Sistemicamente falando, todas as escolhas foram mal feitas no processo da adolescência. Quanto maior a quantidade de vínculos, pior será a qualidade do último, menos você vai estar vinculado a ele. Então, as chances dessa pessoa perpetuar a solidão é muito grande. Nossa! Olhar para o namoro de uma forma mais consciente, né? Inclusive, já tivemos aí uma panqueira famosa no Brasil, estava com monomucleose e a molecada, ela é o ídolo da molecada. Vamos sair, vamos beijar todas as bocas. Quanto maior o número de vínculos, pior é a qualidade do último vínculo. Então, fica uma dica aí para os adolescentes, para os adultos também, que gostam de um Tinder, sai dando para o mundo. Por favor, né? Por favor, né? Então, acho que por hoje só, acho que foi bem explicativo. E aí, eu quero que você faça as considerações finais, aonde te achar, onde te encontrar, onde eu faço a minha terapia. E aí, depois, você me manda um trechinho para eu colocar na descrição do vídeo onde eu te acho, os cursos, os links, tudo que eu coloco, tá? Vocês podem me achar no Instagram, Violeta Giacomelli, tá? Lá tem o meu link na bio, tem todos os meus cursos e todos os tipos de análise que eu faço, tá? Tem meu... Aí tem também para o Facebook, para o YouTube, tá lá o botão para tudo, para tudo que você quiser. Fale com a Viola, tá lá, mentira, não está escrito isso, não está. Entra em contato. Se vocês quiserem me achar no YouTube, meu canal chama Na Mesa da Mamãe, né? Porque inicialmente, meu objetivo era trabalhar só com adolescentes, mas, não tem como trabalhar com adolescentes, que o problema maior são os pais. Sim. Né? E, então, você pode me achar no YouTube, Na Mesa da Mamãe. No Facebook, Violeta Giacomelli também. Ok. Ok. Então, foi explicativo. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Espero online, mente, em breve, para vários participantes. Deixa eu falar uma coisa aqui. Os processos terapêuticos comigo, vamos supor que a pessoa resolve, ai, Violeta, eu quero uma cara a cara. Tudo online, tá? Nada presencial, tudo online, tudo via Zoom, e os nossos atendimentos, eles são gravados, porque, geralmente, é uma enxurrada de coisas, de ensinamento que eu dou nessas, ou seja, de uma hora, ou seja, de duas, e a pessoa, às vezes, ela não consegue captar. Então, eu sempre gravo e entrego a gravação para essa pessoa, para que ela possa rever várias vezes, anotar, tirar dúvidas, e também fico disponível para essa pessoa durante algum tempo para responder perguntas. O tempo que eu estou dizendo vai variar entre seis meses e um ano para ela ficar sempre tirando dúvidas comigo. Uma coisa muito interessante é que temos medo de falar para uma outra pessoa, igual eu tive no início de falar que eu estava fazendo terapia. Então, eu não falei. Fiquei aí um tempo sem falar para ninguém, até que perceberam que eu mudei. E aí, né, aí eu falei. Aí, ah, tá, entendeu? Mas, você que está aí online, que fala assim, ah, eu não vou fazer. A violeta está lá em Santa Catarina, eu estou aqui em Bauru, São Paulo, e a gente se fala onlinemente. Então, você que quer fazer terapia, não precisa, ninguém precisa saber da sua vida a não ser você mesma. Então, no caso, eu quis me conhecer, eu quis correr atrás e eu não falei para ninguém, mas perceberam a mudança. Então, você, comece já adquirindo o curso Forjando Rainhas. Eu recomendo, assim, o selo de veracidade. E aí, aos poucos, se você quiser, não é obrigado, não é obrigado, contar para a outra pessoa. Mas, se foi bom para você, igual está sendo, foi para mim, está sendo para mim, eu estou dizendo para você, aqui para todo mundo, ouvir que foi bom. mas é um online, você, só você vai ter. Fala, faça o online, faça o curso, primeiramente, assim você se conhece, quietinha, fica brava, quietinha, comenta quietinha, e depois você faz a sua análise, que eu acho muito, eu vou fazer ainda, a minha, eu acho muito importante também, porque a gente se conhecendo, eu vou saber lidar com o meu chefe, vou saber lidar com o meu marido, com os meus filhos, minha mãe, minha sogra, meu sogro, todo mundo aí. Todo mundo. Certo? Obrigada, Viola. Inclusive, a Keila, eu sempre fiz crochê, desde menina, mas eu até falei para ela, alguns anos atrás, falei, Keila, de ficar assistindo o vídeo, porque o vídeo demora o quê? 30 minutos, um vídeo teu, no máximo, 30, 40 minutos, às vezes até mesmo. também. Aí, aí eu falei, Keila, eu assisto, e eu assisto na velocidade 2, né? Tudo na velocidade 2. Aí eu falei, Keila, eu tenho a sensação de que é simples terminar uma peça, porque eu tinha uma peça de 8 anos parada, e depois de assistir uma bateria, assim, de vídeo, eu falei, não, eu vou terminar aquilo lá. E aí, demorei mais umas 4 semanas, um mês, Um mês, terminei a saia, uma saia, eu falei, Keila, você me destravou, eu consegui terminar, mas eu consegui, eu consegui, ai, meu Deus, e ela. Não, o crochê, ele é terapêutico, mas nada com uma profissional, para colocar a nossa cabeça em ordem, porque a gente pensa que a gente consegue sozinha, mas eu digo para vocês, sozinha a gente não consegue, a gente precisa de ajuda, e não precisa falar, só chegar lá e assistir as aulas, ó, eu quero um momento, você tem um momento para mim? Ela vai falar assim, eu tenho, preparo o café. E aí a gente conversa. É isso, não é? Exatamente assim. Então, encontre a Violeta no YouTube, na mesa da mamãe, ou no Instagram, arroba Violeta Jacomelli. Vai que eu já esqueci. Jacomelli. Jacomelli. É um nome, não é complicado. Eu poderia colocar terapeuta, Viola? Poderia, mas eu não tive esse insight. Ah, a gente gosta. A arte que liquina, ninguém sabe falar e escrever, mas não tem, Bobo Léo, a gente está aqui. Obrigada. Está com Deus, viu? Você também, Keila, muito obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.